A novinha puxa o bonde Ela se arrumou todinha pra sair com a rapá Ela quer zoar na night, é embora de madrugada Ela se arrumou todinha pra sair com a rapá Ela quer zoar na night, é embora de madrugada Hoje, hoje o baile é seu, ela sabe que fascina Dançando no meio do baile Ela para e empina, ela para e empina No estilo saliente, no modo de glamurosa No estilo das mineiras, dançando toda fobosa No baile ela que manda, quando chega ela domina Ela desce, ela sobe na madruga, ela empina No baile ela que manda, quando chega ela domina Ela desce, ela sobe na madruga, ela empina Ela desce, ela sobe na madruga, ela empina Ela desce, ela sobe na madruga, ela empina Ela empina todinha, agitando os irmão Joga as mãozinha pra cima, vai descendo até o chão No baile ela que manda, no baile ela vai no chão Todo mundo te conhece como a garota furacão A novinha puxa o bonde, no baile ela tá sanhada Tá querendo puxar o bonde, o bonde da madrugada A novinha puxa o bonde, no baile ela tá sanhada Tá querendo puxar o bonde, o bonde da madrugada A novinha puxa o bonde, no baile ela tá sanhada Tá querendo puxar o bonde, o bonde da madrugada Ela se arrumou todinha, pra sair com a rapá Ela quer zoar na night, embora de madrugada Hoje, hoje o baile é seu, ela sabe que fascina Dançando no meio do baile, ela para e empina Ela para e empina No estilo saliente, no modo de glamurosa No estilo das mineiras, dançando toda fobosa No baile ela que manda, quando chega ela domina Ela desce, ela sobe, na madruga ela empina No baile ela que manda, quando chega ela domina Ela desce, ela sobe, na madruga ela empina Ela desce, ela sobe, na madruga ela empina Ela desce, ela sobe, na madruga ela empina Ela empina todinha, agitando os irmão Joga as mãozinha pra cima, vai descendo até o chão No baile ela que manda, no baile ela vai no chão Todo mundo te conhece, como a garota furacão A novinha puxa o bonde, no baile ela tá sanhada Tá querendo puxar o bonde, o bonde da madrugada